Seja bem vindo mais uma vez a esse canal maravilhoso desse negro aqui maravilhoso que vos fala e hoje a gente vai trazer aqui nesse canal, vamos abrir um novo quadro aqui que é tente não ri, vou trazer alguns memes aqui, copilados várias vezes aqui, enfim em várias situações e esse daqui é o tente não ri número 1, e se você está chegando agora aqui nesse canal de paraquedas, eu não gosto de paraquedas mas se você gosta está tudo bem, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui que tem vídeo todo dia para você se divertir lá pelas 8 horas da noite e se você já está inscrito curte esse vídeo aqui e tem mais uma coisa, ativa o sininho é muito importante para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu coloco aqui no canal, demorou? Então vamos para a tela. Memes que te deixam na dúvida, copilado Cheatpost. Deixa eu aumentar aqui, vamos que vamos. Parece um picolé. Mas é uma borracha. Parece um sorbetinho. Mas já é minha caixa. Porque ele não sabe o que está gravando. A gente está na rede, ou seja. Primeiro, vamos começar do básico. A educação é overrated. Como é que é o nome desse cara? É Paulo Cogos. Paulo Cogos, eu acho, né? Como é que é que é que é? Paulo Cogos, eu acho. Paulo, ele podia fazer... Putão. Bom jogo, bom jogo. Aperta aqui. Pô, aí não, hein. Pô, aí não. Aí não, né. Tudo bem, eu estou aqui pra ajudar você. Se você riu, já sabe. Eu não quero você. Eu quero goz... O que foi, desgraça? Levanta lá o braço na ponta do Petra S. Porra, mano. 40 anos de curso, o maluco caiu nessa, mano. Pô, poitada. Olha o Sonic que tá falando. Vem, vem, vem. Ah, não vai fazer isso. Meu Deus. O que é, Luba? Tu tá andando com ele mesmo? Fala sério, cara. Funkeiro, um filme de crime, uma maconha. Tá de sacanagem, né? Poxa. Peraí, peraí, chocou mesmo. Spirit and Faith. Cara, é uma capivara! Opa, boa tarde. Laricas Pizza, boa tarde. A gente pode ajudar? Então, eu queria uma pizza de calabresa gigante, sem cebola e um 4,2 litro. Pode ser? 4,2 litro. Sem cebola, hein. Só pra lembrar. O senhor já pode se cadastrar aqui, senhor? Tem, tem sim. É o meu celular, sem cebola. Ok, senhor. Eu comprei aqui a previsão de 30 minutos. Qual a forma de pagamento? Débito sem cebola. Faz aniversário. Eu odeio cebola também, tá? Só pra constar. No mesmo dia que o meu padrasto, os dois são gordos e os dois são fodas. E os dois comem a sua... Mano, o que? Eu nunca vi nada assim, cara. O seu carro é branco, o caralho, o caralho, o caralho, o caralho. Eles têm que tentar se parecer como um cracado. Mano, não é bravo, tá? Aí você compra dois milkshakes. Um de morango e um de leite ninho. Aí eu comprei o de morango porque é... Ih! O bagulho é que é de verdade. Gabigol mete firme, viada. Caralho, calma. Ô, caralho, que viada. É o menino de papai, é? O que mais? Ai! Que porra é essa, cara? 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 Porra, foda, hein? Aprende, ó. Aí! Ah, qual é o cachorro? Porra, é maluco bom pra caralho Porra, qual é, Maria? Que maluco Caralho, que maluco burro Ah, maluco, na moral, cara, essa daí foi foda Balança aí pra ver Ih, ih O cara, o cara, o cara deve zoar ele, viu Ali é escalando Meu Deus Pô, agressivo, mano, hein Como é essa? Não tá saindo Mano, não tá saindo Não tá saindo Azul, azul caneta Mariel Gomes Como é que pode, né, cara? O maluco ficou extremamente famoso com a parada tão simples, mas ele merece, ele é humilde pra caramba Oxe, eu que fui escolher o modo carreira aqui Aí, aí eu fui de técnico, né? Eu fui ver os técnicos, eu achei o cirugou Igualzinho Igualzinho, o cirugou, me lembro O que houve com o maluco, cara? 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 Qual é, Lula? Porra, como assim, Lula? Caraca O que é que a família do morto quer? Que ele esteja morto Salve Eu estou na Ucrânia, velho, estou na Ucrânia, os russos estão metendo um misto aqui, não dá pra falar agora O que houve com o maluco O que houve com o maluco? Ahhh Ai, essa sinaliza e depois, velho Isso que é foda. O que é isso, cara? Tem certeza? Cara, muito bom. Muito, muito, muito bom, cara. Pô, tava querendo dar mais nada dela, cara. Muito bom, mas cheguei a chorar aqui. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, nessa hora, agora, nesse momento do vídeo, é porque você gostou. Não esquece de curtir e de se inscrever se você tá inscrito. Todo aquele processo aí ajuda muito no trabalho aqui. E até o próximo vídeo.